O HC Ultra Hardcore da Max Titânio, um pré-treino que possui a melhor combinação de ingredientes em doses altamente eficazes para fornecer energia. Em sua composição encontramos cafeína mais citros aurânticos, a mais efetiva combinação de estimulantes. A creatina, que oferece uma reserva de energia em atividades de curta duração e o aumento da produção de força máxima. A N-leucina, que auxilia na produção de massa muscular, evitando a fadiga. A ribose, que regula a quantidade de energia no organismo. O metabólico e o antióxido complexo, um mix vitamínico-mineral. E a arginina, precursor do óxido nítrico, que ajuda na vasodilatação e transporte de nutrientes para a produção de energia e formação de fibra muscular. Garanta já o seu UHC e detone nos treinos. Acesse saúdejapan.com.br Música